Tequila para a gente, eu acho. Vai, vai. Muita tequila. Vamos pagar bebida para mim. Ei, por uma mais do... É louco, ele paga bebida para minha mina? Tá tirando? Eu falo com você. Não, mas ele não paga bebida para a mulher. Lógico para te beber? Pode ser parceiro. Não, mas está, ele está pagando a vida para ele. Ele falou com você. Não, não, não. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?